E aí galera, beleza? Bom, eu sou o Tuleco! E eu sou o Enzoca, galera! E hoje galera, o Enzoca vai tirar aquele X1 pra ver qual que é o melhor mesmo da família baixa, hein galera? Então bora lá, Enzoca! Bora, eu tô te esperando já! E aí galera, eu tô no ar, né galera? Eu não tenho ninguém, né? Eu não sou frio, mas é? E aí galera, eu gosto de um ar também, vou passar o bala pra eu olhar, tá aqui, pra ti? E aqui, eu não tenho cara, estou pra gerar, eu tô tomada, toma dano de queda. Toma dano de queda, pá! Veloce lá, toma dano de queda. E aí, pronto, morreu. Sei lá, eu vou passar o jogo. Má, eu gosto de não ter o jogo. Não tem nada. Terrubar não vai lá. Não, derrubar. Vou jogar bola, derrubar. Letrapassion. Derrubar não é. Derrubar não é. Derrubar não é. Derrubar não é. Mas vai dar uma bola. não é cantar viu quando tiver no battle royale a gente vai jogando eu vou te derrubar não vou te derrubar sim eu não vou te derrubar e eu peguei gravei que burro que burro que burro que eu não estou me dando de queda o que? 38 38 38 nossa ela esta 2 a 1 nao 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 Primeira dica, deixe a box miada, depois edite e tome um hs, esse aí coelhinho da pasta Esse daí é estúpido hein galera, meu deus Putz, vitória, eu venci Calma aí o que, calma aí o que, vitória Quem tá regando, quem tá regando galera, apareceu o que na minha telinha O que que apareceu na minha telinha, Enzoca, o que que apareceu na Enzoca Como é que já tá o box fight Eu tô muito barco com esse pleco, meu deus Ele fica rindo, quero ver agora no box fight Tá rindo ainda, tá rindo, tá rindo Esparramando Esparramando Bela Interter Interter Batatinha, quando nasce o Enzo esparrama pelo chão Ele não ganha 1-0 Não ganha Não ganha Tirei muito pouco Eu não sei como que tá ligando Não Você tem que ser, tipo pouco durado no greco Não 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 Boa Esparramando pelo chão Mas olha galera O fleck ganhou duas ou ganha uma? Ganha uma Ganha uma Calma 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 Deixa aqui, né Se você ganha a gente vai pro bugfight Boa! Tá quanto? 10 da 1. 2. Você parece que fica mudando um convite, velho. Você tem que ganha isso? Não. 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 Para de esparramar, velho. Não vale mais esparramar. Como é que não deu esse tiro nesse cabeçudo? Tirou muita vi também, que eu não perci. Só foi isso por causa de vídeo que ele começou aqui no último, né, Ezoca? É, tudo bem. Vocês. É alguém! Toma aqui para a ramada, o Elim da Páscoa. Não vale esse rilado, eu não estou rilando nas partidas. Eu sou de cena. Esse é bom. Não vai esparramar. Não! Duzentos e três, três é três. Eu até rimou. Cara de jadrez. Tá três tigressinhos, três. Nossa galera, desculpa gritar pelo alto, mas... Abaixa o som do microfone. Abaixa o som da TV galera, por favor. Não vai esparramar. Eu não tô esparramando. Tá esparramando sim. Eu tô atirando. Eu tô atirando. E é pronto. Esparramar e subira. Falei que não era pra esparramar. Eu tava atirando galera. Na minha esparramada dele eu tô atirando. Seu forma, eu falei que não vai esparramar. Eu não. Não, galera. Eu não encontro nunca mais do que a 10. Tem que ver galera. Vamos no bug fight. Eu vou escolher o loot. Não, você. Eu vou escolher o loot. Olha que ladrão galera. Eu vou escolher o loot. Que ladrão. Sai fora. A R azul. A R azul. A R azul. Não vou pegar o loot. O que você faz não. Eu falei a R azul e o pop roxo. Bom, tá vendo né pai? Ele tá entrapasseando. Galera. Galera, não tá passeando nada. Eu tô pegando a arma é que dá no jogo. Eu vou te matar. Não, eu vou te matar. Tu ficou durado. Eu não tenho dinheiro. Ele tá pegando. Tu tens mais ou direntida. Olha aí galera! Ooooooooooo! Depois eu tô indo esparrar a mão né? É! É, mas tem no jogo Então vai! Mas eu vou parar de gravar! Fala, mas você fez esparar a minha arma! Não, véi! Morre, vai! Não, não vai fazer esparar a minha arma... Não vai fazer esparar a minha arma! Eu acho que eu vou deixar esparar a minha arma! Porque eu estou lendo a minha arma... Não, agora não precisa mais, não, agora está movendo, vai. Não! Sai! Não dá uma deus pra mim. Não dá nada! Oh, galera, não dá o pé, né, galera? Batei ele. Eu creio que ele parece um bom. Ai, 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 ai! Não, não! 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 Não, não, não! Não, 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 não! oi, como assim? cadê? cadê ele? tá ali, ele caiu é o Maricinho lá eu tô sem aqui ah mano, então eu vou parar de gravar eu vou parar de gravar olha isso pai olha carregando eu vou parar de gravar mano caramba velho você vai ficar shillando trapaceiro velho trapaceiro que meu trapaceiro não vale rir não vale rir como normal atacador toma bosta capaceiro dur pum não não Não, 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 não. Eu não vou correr. Vai atrás do Luiz. Vai ser o bem. Tô de gravar. Ficou assim. Não vai entrar. Esse é o Luiz. Vai ser considerado o mais ruim da família? Não, não é pau. Morreu. O ganhador é o Rei Tuleco, bro. Esse cara aqui não passa de nada. Aqui é Tuleco, mano. Tá pensando que ele vai matar? Não, eu voltei pra cestral. Aqui é Tuleco. Aqui é Tuleco. Aqui é Tuleco. Aqui é Tuleco. 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 Mãe, deixa eu falar, meu. Olha lá. Arrigou. Tuleco. 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 Não. Agora a última. Não. Galera. Ele pegou. Vamos lá comer. Então, galerinha, beleza? Hoje então o quê? Então o quê? Então o quê? Então galerinha, beleza? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Tuleco. Quem foi o jogador? Foi o Tuleco. É isso aí, mano. Tamo junto, galera. Não foi o Tuleco, galera. Não foi. Foi sim. Tá tudo gravado. É isso aí. Valeu. Valeu. Tá tudo gravado. Então, galera. Vocês viram que ele mataram. Ele matou. Bem no comecinho do X1. Matou bem no comecinho. Tchau. Tchau.